Um evento no Memorial da América Latina em São Paulo atrai os melhores praticantes de breaking do país. Essa dança da cultura hip-hop em breve será um esporte olímpico, uma das novidades dos Jogos de Paris no ano que vem. Prepare-se para ouvir cada vez mais as seguintes palavras, B-Boy e B-Girl, abreviações de Breaking Boy para homens e Breaking Girls para as mulheres. São os praticantes desta que é uma das expressões mais emblemáticas da cultura hip-hop. Este evento na capital atrai os melhores do país até sábado. Leone é um deles. Aos 27 anos, começou aos 11. Conhece bem o que faz a diferença na hora das disputas. Hoje o que conta mais dentro do processo olímpico e até dentro do Breaking normal é a questão da musicalidade e da originalidade. O quanto que você é diferente, o quanto que você tem movimentos próprios e o quanto que você consegue colocar isso dentro da música. Porque a música faz parte disso aí. O Breaking nasceu nos anos 70 no Bronx, periferia de Nova York e Estados Unidos, em uma ramificação conjunta que externava o poder da negritude por meio não só da dança, mas da música, das artes, do grafite. O movimento no qual o Breaking se inseria acabou chegando por aqui em 77 e, em São Paulo, encontrou território fértil para a criatividade dos jovens negros e periféricos. A exclusão histórica se converteu em voz, expressão, movimento. Tem alegria nas ruas, ninguém destrói. Eu canto, eu digo, eu digo b-boy. E há 13 anos, conquistou o coração da maia. Ela já foi campeã de vários torneios e representou o Brasil em muitos lugares do mundo. Hoje em dia a gente tem mais de 200 b-girls no Brasil, né? Somos muitas. Tudo vai se somando, a gente tem no espaço de fala, a gente também tem espaço na roda para dançar e a gente, consequentemente, incentiva outras mulheres a estarem também. O evento marca a final da etapa brasileira da categoria e também vai definir os representantes do Brasil no Mundial que acontece na França em outubro. No ano que vem, em Paris, 2024, o Breaking vai estrear no calendário dos jogos. No começo, a conversão do Breaking em esporte gerou polêmica. Alguns até temiam que a popularização poderia terminar em um possível embranquecimento de uma arte com raízes no povo negro. Foi o que pensou o Leone no início. Hoje, ele, que é líder do ranking, e a grande maioria, dizem que entenderam melhor a decisão do COI, que tudo contribua para a valorização da cultura hip-hop. Aquilo que a gente achou que ia infringir a cultura, toda a história que o hip-hop tem desde os anos 70, lá nos Estados Unidos, a gente achou que aquilo não era legal, a gente foi, brigou para que não mudasse, graças a Deus não mudou, e a gente manteve hoje um break que agrade os b-boys e as b-boys no mundo. Então, assim, a gente pode esperar que o break que vai ser mostrado na Olimpíada é o breaking das ruas. É o breaking das ruas, é o mesmo break que é também dançado nos eventos culturais, são os mesmos que vai ser dançado no Olimpíada. E para quem está fazendo cultura dentro da cidade, acaba ganhando mais credibilidade no trabalho, e, consequentemente, a gente tem mais geração, acaba chegando para mais pessoas, desenvolvendo um trabalho muito melhor.